Olá, gurias e gurises, tudo bem? Vou mostrar pra vocês dois produtinhos que eu comprei e paguei super baratinho e adorei o efeito que deu no meu cabelo, que é o shampoo e o condicionador da Natura da linha Sol. Acho que é assim que fala. Aí, aqui ó, o shampoo. Liso, longa duração para cabelos alisados. O meu cabelo não é alisado, ou escova, enfim, seja o que for. É natural, não tem nada dessas coisas. Mas eu resolvi comprar pra testar. Daí também veio junto o condicionador. Eu não sou muito adepta ao uso de condicionador, eu prefiro usar uma máscara mesmo, mas agora eu tô só com o shampoo e o condicionador, tá? Sem máscara, sem nada. Daí, gente, eu paguei super baratinho porque veio esses dois produtinhos e veio um creme hidratante pro corpo, que até vou fazer um vídeo pra vocês de uma diquinha aí, de uma coisinha que eu tô fazendo pra preparar a minha pele pro inverno, porque no inverno tende a ressecar mais e essas coisas todas, tá? E também pra prevenir estria nos outros lugares, né, que não tem. Mas eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Mas enfim, e aí veio esses dois produtinhos, o creme hidratante pro corpo e um sabonete também pro corpo. todos, tá? Da mesma linha. A gente, eu paguei, acho que, 34 ou 36 reais. Muito barato. E aí vem 200 ml de produto, tá? Em cada um. Então, aqui atrás diz, é ação antifreeze por 24 horas. Fórmula que mantém o cabelo liso, solto e com aspecto natural durante todo o dia. Aí facilita a utilização da escova e da chapinha, tá? Então, o que que acontece? Gente, eu usei o produto assim, ó. O cheiro dele não é lá muito legal. Ele tem um cheiro bom, não é ruim, tá? Só que é um cheiro de hidratante, um cheiro de creme pro corpo, não é um cheiro de shampoo, de condicionador, sabe? E o cheirinho fica no cabelo. E aí eu utilizei o shampoo e o condicionador algumas vezes já e deixei meu cabelo secar ao natural. Até agora ele tá com as pontas um pouquinho ainda úmidas, tá? Mas mesmo assim eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. E daí, ó, o brilho é incrível. Eu espero que vocês estão conseguindo ver por causa da minha iluminação. Não sei se está estourada aqui na janela. Mas o brilho do cabelo, o cabelo fica solto. Ai, gente, sabe aquele shampoo? Até o shampoo mesmo, na hora da lavagem só com shampoo. O cabelo dá uma derretida. Aí eu até olhei na embalagem e achei que eu tava passando o condicionador. Mas não, era o shampoo mesmo. E com o condicionador não foi diferente. O cabelo deu uma derretida assim também, sabe? Olha só o brilho que o cabelo fica. E aí fica soltinho. Mas como eu falei, né? Agora ele ainda tá um pouco úmido. Ó, dá pra ver que ele tá um pouquinho úmido. Mas o brilho já aparece e eu tô super feliz. E assim, fica soltinho. Aí aqui em cima fica com um caimento bonito. Que é isso que eu gosto dos produtos quando eu uso, né? Eu prefiro, eu gosto quando o cabelo aqui em cima ele tem um caimento legal. Aqui embaixo, na verdade, eu nem me importo tanto que ele não fique tão caidinho assim. Mas olha só as pontinhas do cabelo. Mesmo que estão úmidas, bem brilhoso. Olha, gente. Bem soltinho o cabelo, sabe? Sabe aquele cabelo assim, tipo boneca? É assim que eu gosto que o meu cabelo fique. E daí, vocês lembram, né? Que um tempo atrás o meu cabelo tava meio estranho. Com aqueles produtinhos que eu comprei, o meu cabelo deu uma arrumada legal. Então eu tô bem contente. E aí ele começou a aceitar os outros produtos, sabe? Não sei o que rolou aquela vez com o meu cabelo. Eu ainda uso só na raiz o shampoo purificante da Ox, tá? Só que de algumas lavagens pra cá, eu tô só no condicionador e no shampoozinho da Natura pra ver, né? Como é que meu cabelo ia se dar, se gostou ou não. Então, eu amei o resultado que deu. E aí por isso que eu resolvi trazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Porque é uma dica super baratinha da gente ter. E assim, eu comprei os produtinhos, tá? Não ganhei nada da Natura, não. Bem que eu queria ganhar, mas não ganhei. Eu comprei até do meu irmão. Ele e a minha cunhada, eles vendem Natura e outros produtos também. Mas quem não tem, né? Uma consultora, o consultor da Natura perto de casa. Pra poder tá efetuando a compra. E eu posso garantir pra vocês que os hidratantes corporais da linha são simplesmente perfeitos, tá? Eu tô usando, a minha pele tá ótima, mas eu tô misturando com alguma outra coisinha bem baratinho. E eu vou trazer o vídeo pra mostrar pra vocês, tá gente? Não vou esquecer não. Então, eu espero que vocês consigam ver o brilho do cabelo, como ele tá soltinho, como ele tá macio. Foi super bom de pentear o cabelo, não ficou emboloradinho o fio. Acho que a minha iluminação aqui mudou por causa do sol que tá chegando aqui na janela e deu sombra aqui do lado. Então, gente, o vídeo era esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no meu vídeo. Obrigada a quem tirou um tempinho aí do seu dia, que eu sei que é tão corrido pra assistir o vídeo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.